Fala galera, Bruno Warty na área. Gente, hoje fizemos uma gravação maravilhosa com duas convidadas nossas aqui no estúdio da C.Arte Dance. Ah, na Ásia, manda um beijo ali na Ásia. Mônica diretamente de Fortaleza, ó. O vídeo que vai hoje é a coreografia delas. Tá sensacional, gravado com as meninas da C.Arte Dance. Então já, compartilha, curte, deixa seu like. Beijo C.Arte Dance e tamo junto! Joga! Joga a mão em cima, joga a mão em guitarra! Ei! 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 Vamos lá, Ceará! Vem comigo e diz assim, ó. Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois o tem Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E agora chega pra cantar comigo Simone Médio! Joga! Joga a mão em cima, joga a mão em cima, ei! 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 O nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Simone Beledi Obrigado Manu Samba no Norte Aplausos